Olá, que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora aqui nos preparar para realizar a oração forte e poderosa para a cura, libertação e transformação. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 29 está escrito, Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se ali e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos e os largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. O Senhor Jesus, ele atendia a todas as pessoas que vinham até ele. Ele curava os doentes, ele libertava os oprimidos pelas forças do mal, ele transformava a vida das pessoas. Então essa oração é para você que precisa de que Jesus coloque a mão na sua vida, Cure, liberte e transforme. Você pode até, já escrevendo aqui nos comentários do canal, o seu pedido de oração. Qual é a área da sua vida que você precisa que Jesus venha colocar a mão. Antes de fazer a oração, eu quero convidar você que não é um inscrito, para se inscrever aqui no nosso canal, clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. E para mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e depois compartilhe essa oração. Vamos então orar. Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que agora nós entramos na Tua presença para realizar a oração forte e poderosa, a oração de poder para curar, libertar e transformar a vida dessa pessoa. A Bíblia diz que quando o Senhor estava em um lugar, multidões vinham até o Senhor e elas traziam coxos, aleijados, cegos, mudos e o Senhor os curava, os libertava, os transformava. Porque essa é a vontade do Senhor. O Senhor não quer que nenhum de nós venhamos sofrer. O Senhor deseja a nossa ajuda. O Senhor deseja que nós venhamos buscar a Ti, buscar a Tua ajuda, buscar a libertação, a cura e a transformação. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha colocar as Tuas mãos agora na vida dessa pessoa que está doente e venha curá-la de todas as enfermidades, de todas as doenças, de todos os problemas que tem assolado a saúde dessa pessoa. Eu oro por essa pessoa que precisa da libertação espiritual. Essa pessoa que tem sido vítima de espíritos malignos, de forças espirituais do mal, que tem causado a destruição, a perturbação, o sofrimento, tem causado todo tipo de coisa ruim. Então que o Senhor liberte essa pessoa através do Teu poder. E eu oro também, meu Pai, para que o Senhor venha fazer uma transformação acontecer na vida dessa pessoa. Porque aqueles que vinham até o Senhor naquela época, eles passavam por essa transformação. Eles eram transformados, eles eram libertos, eles eram abençoados pelo Teu poder. Então, meu Pai, estende a Tua mão, que é santa, que é poderosa, para que aconteça na vida dessa pessoa, essa transformação que ela tanto precisa, que ela tanto necessita na vida dela. Em nome de Jesus, que cada pessoa, meu Pai, que está agora ouvindo essa oração, ela seja curada, ela seja liberta e ela seja transformada pelo Teu poder. Que cada um que deixa o seu pedido de oração aqui, seja também visitado, seja também tocado e abençoado agora em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, que fazemos ao Senhor e estamos certos da resposta. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio em nome de Jesus. Deus, graças a Deus. Eu também creio de todo o meu coração. Aproveite agora, você que ainda não está inscrito, se inscreve no canal, porque as orações aqui do canal irão ajudar você. Então, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. E para mostrar a sua gratidão, dá o seu like, clica no joinha aqui embaixo. Aproveite e compartilhe essa oração. Com aqueles que estão precisando. Muita gente precisa dessa oração. Então, compartilhe nos seus grupos, compartilhe nas suas redes sociais, para que outros sejam abençoados. Amanhã, eu vou estar de volta aqui com mais uma oração especial, para abençoar a sua vida. Fica com Deus. Fica com Deus. Legenda Adriana Zanotto